Isso é mentira. Sabemos que ela passou por aqui. Pra onde ela foi? Você sabe quem eu sou? Mais um episódio de Falcão e Soldado Invernal, galera. Terceiro episódio. Chegou muito maneiro, né? Melhor episódio até agora. Bom, ação direta. A gente teve o Baron Zemo, o Sharon Carter e a surpresa aí no final, pra quem não viu ainda. Vamos bater um papo sobre tudo isso aí agora? Vamos lá. Fala, galera. Fala, nerd. Fala, nerd. Então, vamos lá começar o nosso review, o nosso episódio. Mais um episódio sensacional, né? Sim, o melhor episódio até agora. Ah, tem hora que eu pensei que já tinha passado umas duas horas, tinha só 40 minutos. Sim, o episódio parecia longo, mas é só 3 minutos maior. É, mas assim, a ação que ele tem é muito conteúdo, galera. Parece assim que é muito tempo e é muito maneiro. Assim, o episódio é realmente o melhor de todos até agora, né? Legal que ele já começa ali com, apresentando a GRC, a propaganda da agência, que é responsável lá pra... Pra voltar a vida normal de todo mundo que desapareceu durante o blimp, né? O estalo. É, realmente. A pessoa perdeu emprego, perdeu família. Enfim, uma confusão da nada, imagina. Cara casado, ficou fora durante 5 anos, a mulher arranjou outro e aí... Criança também. Então, a família, o pai, a mãe e o filho. E se o seu pai e a mãe desapareceram? E a criança? E a criança que voltou agora, 5 anos atrás, não sei o quê. Imagina, se ele some e volta agora com 5 anos atrás. Ah, é bem tranquilo. Eu não vou voltar com 5 anos atrás, mas eles não voltam. Não, então, mas se ele tivesse sumido, voltasse agora, entendeu? Ele ia ter 5 anos mais novo. Se eu sumisse agora, ia voltar... Se você sumisse há 5 anos atrás, entendeu? Se eu sumisse com 5 anos atrás, eu estaria com 9 anos. Viu? Esse é fofinho. É. E aí, vem o nosso querido João Alker, né? Já mostrando o barro que ele é? Que ele não apareceu tanto nele. Mas também não é bem isso, pra você entender. O cara, ele tentou ser amigo do Falcão, tentou ser amigo do Invernal, mas foi eles que não quiseram. Mas mostra o cara, é o barro. Tanto é, na hora que ele vai ali, você sabe com quem você tá falando? Sim, você tá se achando o cara. Entendeu? Só porque ele é um Capitão América. Mas é por causa que depois de tudo que aconteceu, né? Por exemplo, ele até fala que ele não quer ser como o Steve Rogers, que ele não vai ser melhor do que ele. Só que o Falcão, você vai ver nada, ele fica tipo, não, vai embora. Não, não, mas ele é uma baquinha. É, uma baquinha, isso, deve ser fato. Mais ou menos. E aí, eles fazem o quê? Vão lá pra prisão pra tentar soltar, soltar não, pra conversar com o Barão Zemo. Mas a gente já sabia que ele ia soltar, né? Sim, né? Vendo estrela, tudo isso. E eles conseguem, ela faz tudo plano, todo arquiteto plano lá, sinistro. Na verdade, o Falcão não sabe. Foi só o Sola Invernal que fez sozinha. É, o Buck vai lá, dá pra ele deixar a vinha pra ele poder sair, faz toda uma confusão ali na prisão. Tudo assim, bem, bem, tipo de série e fuga de filme estilo Prison Breaker, né? É, engraçado que ele tá falando, ele falou pro Falcão, como se ele só tivesse falando. E se acontecer. E aí, no final, chega o Barão Zemo. É, que ele leva ele pra uma garagem ali, né? A gente tem vários carros do Barão Zemo. E também, ele fica claro que o Barão Zemo é meio que, I'm rich. É o Batman. Entendeu? Que ele fala, você tem isso tudo, cara. Eu sou rico, eu sou barão. Esqueci o detalhe? Minha família é rica? E aí, o cara tem poder absoluto ali, né? Tudo. Uma coisa que eu quero ver agora na série, é se o Barão Zemo será... Balão Zemo. É Balão Zemo. Tem o Balão Zemo. Se o Barão Zemo realmente vai ser vilão. Se eu tivesse queira adivinhar, os Apátridas vão ser os vilões dessa série. E no final, por alguma razão, vai ter um filme depois, né? Porque provavelmente vai ter um filme do Capitão América depois, o filme dos dois. O vilão, entre elas, seria o Barão Zemo. Ou não sei, se a Marvel vai deixar ele como herói. Eu acho que ele vai ficar nessa série mesmo, assim. Eu não sei se ele vai estar ali como vilão. Tem necessidade de fazer ele como vilão. O que ele é um vilão, uma vez que ele vai entrar na sua grande, não sei. Mas ele vai ter uma participação muito grande agora nessa série. Ele vai ter um papel enorme ali. Provavelmente ele vai participar aí por vários episódios. Mas ele vai aparecer na série e depois a série morreu? É, no futuro, acho que é meio... E aí, finalmente, a gente conhece a cidade que a gente viu no trailer, que é o Madepó. Que é a cidade clássica dos quadrinhos, né? Onde origem de vários mutantes. Uma cidade meio cyberpunk, né? É, meio cyberpunk da vida. E ela é clássica dos quadrinhos, né? O origem de vários mutantes. E Wolverine viveu lá por muito tempo. E é legal que eles relatam essa questão que você tem a parte alta e a parte baixa. Vamos ter que fazer igual o Wandavision. Teoria que o Wolverine vai aparecer no final da série. É, pronto. Quer dizer, não, e já tá rolando já, hein? Vai ter um cameo que o ator do Falcão falou que vai ter cameo no final da série e vai ser o Wolverine. É, vai aparecer um momentinho ali com o Wolverine, né? Então vai ser ou algo X-Men ou Ferro. Vai ficar todo mundo no Madripo procurando alguma referência de algum X-Men, alguma coisa ali agora. É loucura. Aí lá em Madripo, eles encontram com a Cheryl Carter, que é uma pessoa que a gente não tinha visto desde a Capitão América que a gente viu que a gente não sabia o que aconteceu com ela. Ela também ficou fugitiva, ficou no lado do Capitão América, tudo isso. E a gente descobre que os outros foram livres, né? Ela já na Hugo, o Veneno tá atrás dela. É, e aí fica aquela confusão. Mostrou realmente se ela é absurdamente sinistra. A lida de ficar essas duas recompensas, assim, fácil. Isso só na mão, praticamente. Os caras com arma, não sei o quê. E aí tem uma coisa que a pessoa começou a especular. Porque quando ela salva eles, né? Ali no bar, ela leva eles pra casa dela. Onde tem várias... Tem várias artes originais, tudo isso. Que isso é muito clássico do Mercador do Poder. O Mercador do Poder, nos quadrinhos, ele tem... Não vilão, mas ele tá atrás também da carne, né? É, exatamente. Ele tem bem esse perfil dela. E ela parece ter muito poder ali dentro. Tem gente especulando, será que a Cheryl Carter não é o Mercador do Poder? Porque assim, ela tá há muito tempo ali dentro. Ela é extremamente poderosa, não sei o quê. Será que ela não conseguiu e ela viu o Romabã? Uma outra chave, tendo pra essa teoria aí, que tá inflamando mais essa teoria, é no final, quando ela vai embora, quer do carro e fala pra... E já tem uma pessoa esperando por ela também. Já tem mais pessoas esperando lá, o motorista dela, segurar, sei lá. E fala pra ela, ela fala pra ela, ó, temos um problema, na verdade dois. Será que é um problema justamente porque o Barão Zé matou o cientista que tava fazendo? Porque no meio ali da situação, da luta, que faz cena melhor de todas, né? Aquela luta ali foi incrível, bem longa. Eles conseguem achar o laboratório, vão lá, interrogam, conhecem... O cientista que tá por trás, né, dos novos soros super-sorados. Que fez o soro, beleza. Foram feitos 20 soros. E aí tem a questão, não entra a confusão, quando o cara entrega, o Barão Zé mata o cara. Óbvio, o Barão Zé não quer que continue perpetuando. Então se o cara é a cara-chave, ali tá tudo aqui no laboratório, a partir do momento que explodir o laboratório e matar o cara, morreu o soro novamente. Aí é, outro cientista no futuro, de novo, conseguir... Então, só que é uma coisa, já suspeitei mesmo isso porque ela chegou ali. Aparentemente, ninguém sabia que eles estavam indo pra lá. Só que aí ela sai, do nada já tem uma pessoa esperando ela no carro ali, pra poder embora. Não, mas aí ela precisa trabalhar com ela, né. Ali a segurança dela, a motorista dela, é só ela avisar que tava por ali, já. Uma coisa que ali não teria muita coisa. Agora, uma coisa que fica legal também é que fica clara a ligação com a Zaya Bradley. Sim. O cientista fala que ele fez experimentos com o sangue dele. Com o sangue, não sei o que. E aí ficou claro que é o Zaya Bradley, que foi utilizado como cobaia, né. E também, lá de porra, a gente vê o verdadeiro Buck, né, soldado invernal Buck. E a moral que ele tem, né. Não chega lá que todo mundo olha assim, cara, soldado invernal. Não, cara, tá com soldado invernal. Pronto, já fica todo mundo segurando, porque sabe que ele tem força sobre-humana, enfim. Além do aquele bracinho maneiro dele ali. Quando o barãozinho tá tentando negociar com a Selby, ele fala que ele vai dar as palavras-chave pra controlar ele, sendo que as palavras não funcionam mais nele. Não funcionam mais, é. Ali eles fazem, mas no início, quando ele conta a primeira vez na série, ele tenta falar umas palavrinhas, se cola alguma coisa, mas viu que ele não tem mais controle, mas engraçado que ele fala, mas ainda tem alguma coisa dentro de você. Será que na série vai explorar mais isso? Vai ser que alguma coisa na frente aconteça aí, viu. E sabe, de algum jeito alguém controle ele de novo. É, ou por um pequeno tempo, sei lá. Mas assim, nesse episódio o Xerocarta foi incrível. Realmente, a cena de luta dela, de batalha, na verdade, toda cena de ação desse episódio de um fórum, cara, não tem o que negar, entendeu. Foi muito legal. Uma coisa que agora eu estou em dúvida, é que se agora o John Walker, o que parece, o John Walker vai ir atrás do Falcão Salaveral, porque ele acha, né, que foi eles que tiraram o Barão Zemo. Que foi, né, mas não tem nada confirmado. Ele vai atrás deles. Será que vai ter uma luta? E a gente já sabe que eles vão tomar o escudo de volta. A gente já viu nos três e tudo isso. Será que na luta alguma coisa aconteça? Porque eu também não sei se o John Walker só vai, tipo, te dar o escudo pra eles. Não, não, é que ele compra. Será que eles vão, mas se eles roubarem de volta também, o governo vai estar atrás deles. O que acontece é o seguinte, nos quadrinhos, o John Walker, ele pira depois ali, começa a fazer um monte de besteira e ele perde. Normalmente o governo tira o escudo dele, porque ele começa a fazer um monte de besteira. E ele já vai começar, tanto que no final ele comenta que ele vai usar métodos que não são aprovados, é contra as regras do governo. Então ele já está começando ali a pirar. O amigo dele ali, ele fala pra ele que não tem nenhuma prova, não tem como provar. Será que de algum jeito ele vai tentar de tudo pra provar que foi eles mesmos? Só que aí vai acontecer uma coisa, sei lá, o barão Zema vai voltar pra prisão. Então eles não vão provar que eles são inocentes, não sendo, né? E aí, por isso, o governo tira o escudo deles? É, não sei, ele foi bastante besteira. Ele foi bastante besteira, qual vai ser? Aí temos a Corley, né, que também aparece um pouquinho, consegue conhecer um pouquinho mais o personagem, questão ali da mãe dela, o que eles fazem, na verdade, que eles estão tentando realmente trazer comida ali pro povo, né? Mostra que ela queria ser professora, aquela coisa toda pra mostrar o lado mais humano da vilã. Só que depois acaba tudo quando ela explode o carro ali e fala que não liga se tinha pessoa ali dentro, né? É, aquela questão, ah, eles só aprendem dessa forma. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ela queria salvar, ela tá subindo pra cabeça, né? E aí tem uma questão também, foram feitas 20 vacinas, né? Um soro. Eles usaram 8, que eu já tinha falado com o ex-exterior. Então, quer dizer, tem 12 por aí. E ela até, realmente, ela fala que só tem uma. Ela fala assim, não, eu tenho uma, que é o que o médico vai querer. Porque, com certeza, se ele tiver o soro na mão, ele consegue replicar o soro. Então, como explodiu o laboratório e o cientista foi morto, ele precisa aquele soro ali intacto. Então, quem vai ter os outros 11? O que aconteceu com essas outras 11? Será que alguém não vai tomá-la? Eu acho que pode acontecer de alguma pessoa importante, em relação a eles, tome o soro. O John Walker, ele tem o soro. Não tem agora, né? Ele não tem ainda. Realmente, ele pareceu que ele não tem. Não sei que ele não se controla muito. Mas parece que ele não tem. Então, será que ele, em algum momento, vai ter acesso, sabe o que ele acha? E sabe, esse não é um método que não é aprovado do governo, talvez? Esse é um método, e aí ele toma, e por causa disso o governo tira dele? Pode acontecer uma batalha entre o Bucky e o John Walker com o soro, vestido de Capitão América. Um outro detalhe, galera. Vazou, essa semana, uma foto do Bucky com a roupa e com o escudo. E foi meio que um pôster, não sei, não sabe se é montado, se é fake. Um pôster da série com o Bucky com a roupa do Capitão América. Como é? A gente está especulando que essa série vai terminar com o Bucky sendo o Capitão América. É, eu estava, no começo da série, eu estava especulando que seria o Falcão, porque também tem aquele amigo dele que vira um Falcão. Depois, eu agora, do jeito que a série está indo, eu não acho muito que vai ser o Falcão. Depois que ele falou que ele ia queimar, ele, ah, se soubesse, ia destruir o escudo. O cara, que eu falei, para mim, foi totalmente errado o que ele falou. Ele fala que ele ia quebrar o escudo, e eu acho que ele também não se sente que ele pode usar. Mas a ideia é do símbolo do amigo dele, do melhor amigo dele. O cara deu para ele o escudo, ele vai pegar, vai quebrar, destruir o escudo com o escudo. Se fosse uma, concorda, o escudo, ele tem poder atômico, destruiu o planeta inteiro. Vamos destruir esse escudo, porque é uma arma extremamente poderosa. É um escudo? O que tem que destruir o escudo? Guarda na sua parede, então, mas pô, vou destruir. Pode acontecer que até o final da série, ele aprenda mais sobre ele mesmo. Ele aceita que ele pode ser um Capitão América, e aí vai para ele. Porque a gente também já vê as cenas... Não merece, você não tem direito de ter o escudo Capitão América, está de castigo. Porque no trailer, a gente vê ele jogando o escudo. Tem cenas dele jogando o escudo, praticando com o Bucky. Não sei, será que está muito cedo para o Bucky pegar o escudo? Talvez o Falcão pegue, porque aconteceu nos quadrinhos. O Falcão pega por um tempinho, ele vê que é um trabalho muito grande, que ele não merece, e dá para uma pessoa revoltar a ser Falcão. Quem sabe isso não aconteça? Ele está de castigo, eu não quero que ele pegue o escudo, está deitado de castigo agora. Eu ainda acho que vai ser o Bucky, vai se pegar o escudo no final. Eu ainda acho que vai ser Falcão, porque ele vê também primeiro nos quadrinhos como o Capitão América. Então, você já coloca aí embaixo, o que você acha? Quem vai pegar o escudo? Vai ser o Falcão, que está de castigo, não está mais? Ou vai ser o Bucky? Sim. E agora, a surpresa do final do episódio. Uma coisa que ninguém esquece. Agora vai começar as teoria. E agora vai viajar, nem isso eu estou viajando, eu estou surtando já. Pantera Negra vai aparecer uma série. Não, não, pera aí. Pantera Negra não está confirmado, que vai aparecer uma série. Só que a gente vê uma dos soldados deles de Wakanda. Não, aparece a Dora Milagy. A Dora Milagy quando apareceu, ele está ali, eu estou falando, eu vou dar uma volta. Ele já viu um relacionamento no chão. O que ele segue? Aquela coisa, ninguém esperava essa relação de Wakanda. Tá, você falar sobre Wakanda. Ah, eu esperava Wakanda. Mas não, mas você vê, a gente vê uma personagem tão forte, uma Dora Milagy, ela apareceu no Soldado Vernal. Ela apareceu também ali na luta, na Batalha Falcão do Thanos. Ela é uma das guardiões ali. É, mas eu esperava aparecer as coisas. Depois que ele falou que o Zemo também é persino em Wakanda, eu esperava, eu já ia falar, o pessoal já ia começar a fazer a teoria que vai aparecer o Pantera Negra. Só que agora eu ia ver uma coisa. Não, aparecer o Pantera Negra eu acho complicado, porque assim, eles vão substituir o Sheldon. Não sei se eles vão fazer isso de agora. Mas é uma coisa, o Pantera Negra, algum ponto ele vai ter que voltar. Porque não tem como eles continuar o universo e falar, ah, o Pantera Negra não quis ajudar, o Pantera Negra não quis fazer isso aqui. Até agora eu não sei. Como que eles vão explicar essa coisa? Como que eles vão trocar o capítulo do Pantera Negra? Vamos lá. Atores já confirmaram, a Marvel já confirmou que não vai pegar um outro ator novo pra fazer, porque também os fãs vão ficar bravos, né? Se você pegar ele, que foi um ator muito bom, o filme dele foi um dos melhores filmes da Marvel, vai simplesmente trocar o ator, fingir que nada aconteceu? Tá, mas olha só, aí é uma coisa diferente, tem que pensar. O que acontece? Você não tá lidando com um ator que foi demitido da Marvel. Você tá lidando com um ator que faleceu, infelizmente. Então, não tem muito o que você fazer. Você precisa continuar o universo. Eles podem, de repente, dizer que teve um outro, outra pessoa que pegou manto, que ele foi pra loja, sei lá, a criar alguma coisa. A shooting, né? E que os fãs vão aceitar. Porque, por exemplo, vamos dizer que hoje em dia, no meio do Homem de Ferro, se você trocasse o Robert Downey Jr., no meio do filme, apareceu um outro ator. Os fãs ficam revoltados. Por que vocês trocaram o cara? Agora, por que vocês trocaram? Porque já foi confirmado que vai ter o Pantera Negra 2. Por que trocaram o ator? É óbvio. Só que agora vem uma coisa. Você já tem um ator que ficou icônico, porque o filme dele... Por exemplo, pro pessoal que assistiu o Marvel, eu conheço várias pessoas que assistiram o filme, mas eles adoraram, só que não é fã de Marvel. Tipo, assistiram porque é um filme muito bom. Foi um dos filmes que mais adianta para a Marvel. Trocar o ator, eu acho que não vai ser uma boa. Tanto que a Marvel até falou que eles... Eu acho que a Marvel já tinha confirmado que não vai trocar o ator. Porque ele não foi um ator icônico. Não tem como eles trocaram ele. É mais fácil eles pegar, sei lá, a Shuri e dar mais atenção para ela e transformar ela. O Pantera Negra tem que existir. E a Shuri não foi por um pequeno tempo. Não, nos quadrinhos ela já virou. E agora também em alguns jogos, a não sei porquê, começou agora nos jogos da Marvel, pelo menos os de Mobile, eles começaram a fazer um monte de coisa da Shuri como Pantera Negra. Eu sei, mas eu não sei se ela se enquadra nele. Ela é muito gênio, cabeça ali. Eu acho que eles poderiam botar um outro Pantera Negra. Criar um outro... Não que deixá-la, mas um outro. É, um outro. Mas isso a gente pode discutir no outro vídeo. Vamos fazer outro vídeo sobre especulações do que pode ser aí, Pantera Negra. Vamos voltar para o nosso aqui. Mas agora ficou aquela questão, né? Será que o Wakanda vai com tudo para cima do... Do Varão Zemo? Do Varão Zemo. E como é que os dois vão protegê-lo, vai segurar... Meu Deus, matar lá o T'Chaka. Então, quer dizer... A única maneira deles não entrarem em guerra era se o T'Chaka estivesse ainda no universo Marvel. E ele, como ele é amigo do Buck, essas coisas, conseguiria impedir. Mas agora... Muita gente acha que ele pode aparecer, mas eu acho que não, porque é muito complicado lidar com isso. É uma questão posta. Então, é muito, muito delicado lidar com esse tipo de situação. Mas então, galera, comenta embaixo o que você acha que eles vão fazer com o universo nessa coisa de Wakanda. Quem que vai ter o escudo? Antes, um detalhe, assim, a gente fez uma enquete no vídeo passado sobre quem era o personagem do meu favorito. Eu falei que eu não tinha o personagem do meu favorito ainda, né? Em relação aos dois, mas agora eu tenho. Tá o Bucky. Bucky, pra mim, é o cara, entendeu? Porque eu tô achando que ele tá, assim, desenvolvendo muito bem na série. O Falcão ainda chato, ele falou que ele destruiu o escudo. Então, pra mim, ele queimou o filme dele até de caixinho de novo. Pra mim, eu acho que é o Bucky, ou agora, com esse último episódio, que não tem que ver mais. Mas o Zemo também tá trabalhando muito legal agora na série. Não, mas os personagens todos estão bem fortes. Já é o cara que ele vai crescer muito bem. Agora, vamos ver o próximo. Só o Falcão que tá lá. Estamos agora na expectativa do próximo episódio, galera. Vamos ver como é que eu quero trazer o próximo. E deixa aí embaixo nos comentários o que você tá achando da série. Não esqueça de... Dá like no vídeo, se inscrever no canal, que ajuda bastante. Isso aí, galera. Vamos crescer cada vez mais o canal, que ajuda de vocês. Então, ficando por aqui. Bye, nerd. Filii, nerd. Até a próxima. Tchau.